Você é um contestador ou um contestado? Venha descobrir na guerra dos peludos contra os pelados. Contesto! Contesto! Eu sou contra o massacre do contestado. Bom meu, essa é daquelas histórias brasileiras trágicas e de chorar e que o pessoal da região ainda conhece, mas do resto do Brasil muito pouco. Sul maravilha. A gente imagina aquele lugar colonizado por alemães, por italianos, deu tudo certo, uma maravilha. Essa é a repetição da Guerra de Canudos em pleno Sul maravilha. A região era incrível, né? É a região dos campos contestados, porque era no oeste de Santa Catarina e do Paraná, na fronteira com a Argentina, e se discutia quem pertenceria, afinal, àquele território. Inclusive é um território que o Brasil já tinha meio que pego ali, uma parte do Paraguai, tinha uma discussão com a fronteira na Argentina, mas a discussão mesmo era entre as províncias de Santa Catarina e do Paraná, e depois estados do Paraná e Santa Catarina. Era uma área riquíssima, enorme, de mais de 25 mil quilômetros quadrados, repleta de florestas de araucária, uma soberba floresta de araucária, intocada, virgem e grandes campos de erva mate. Ali essa região foi cedida para o Percival Farquhar, o dono do Brasil. Aquele que já foi o Tony Ramos numa minissérie da Globo. É um cara que a gente realmente tinha que conhecer, que foi o dono do Brasil, construiu a madeira Mamoré, era dono da Light, ajudou na construção da Avenida Central, foi dono do jornal A Noite, um magnata, um mogul, um titã, que recebeu do governo a missão de construir uma ferrovia chamada Brazilian Highway. Era uma estrada que ligaria o Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. E ele ganhou 15 quilômetros de um lado da linha, mais 15 quilômetros de outro lado da linha, que eram terras devolutas, terras do Estado, terras já ocupadas por uma série de camponeses e desvalidos... Para explorar a madeira. Essa exploração se deu por meio de uma companhia também dele, chamada Southern Brazil Lumber and Colonization Company. Esses caras chegaram lá, contrataram 8 mil homens para fazer a obra e a ferrovia... Em 1900 isso. E em 1906 as obras foram suspensas. Era uma época que as pessoas começavam a construir ferrovias e elas não terminavam. Era uma época muito primitiva. Coisa que jamais voltaria a acontecer na história do Brasil. Bom, estava criado todo o terreno fértil para eclodir, evidentemente, uma revolta. Porque ficaram 8 mil homens ali, ficaram vários desvalidos e vários ex-revoltosos das revoluções... Da Revolução Federalista de 1893, uns mandoleiros que viviam por ali. Um monte de campones que achava que era dono daquelas terras. Um monte de gente pobre perambulando. Todas as terras passaram a pertencer a essa companhia. Não, estava pronto o cenário para o conflito. Faltava apenas um ingrediente. Um ingrediente messiânico. Já havia tido um prelúdio. Porque por essa região de 1850 a 1880 tinha sido percorrida por um místico. O monge João Maria. Que tinha visões, era um ervateiro, era um curandeiro. Tratava das pessoas. Claro, tinha um viés monarquista e evangélico. Muito similar, muito parecido com o do Antônio Conselheiro. Lá nas agruras e no área do sertão da Bahia. Inclusive na mesma época. Anterior até, porque o João Maria esse desapareceu. E ninguém sabe que fim ele levou. Morreu evidentemente por volta de 1880. Em novembro de 1911 começa a perambular pela essa região um cara que depois se descobriria que se chamava Miguel Lucena Boaventura. Que mudou de nome e passou a se chamar de Monge José Maria. Meio que dando a entender que ele era uma reencarnação do monge anterior. O João Maria. Ele regimenta um grande número de seguidores. Ele começa a criar os chamados quadrados santos. Porque ele descobria fontes de água com aquelas varetas. E aí eram chamadas fontes santas. E ele cria os chamados quadrados santos. Ele faz um quadrilátero com quatro cruzes e uma cruz no meio. E esses lugares ele santifica. São os campos santos. E ali ele começa a pregar e a regimentar. E começa a dizer que o mundo acabaria em breve. Que todos aqueles que o seguissem ressuscitariam. E que a monarquia em breve retornaria. Esses caras começam a perambular em grandes bandos pela região. E os coronéis de Erva Mate principalmente. Chamam a força pública para conter essa impetação. Porque eles previam que ia virar alguma revolta. Só que eles que provocaram revolta. Porque os caras atacaram em setembro de 1914. Um general chamado Setembrino ataca um dos campos santos. Tipo sem aviso. Porque é considerado uma revolta monarquista. E já havia toda uma inquietação no Brasil. Porque era o malfadado governo do Hermes da Fonseca. Já tinha havido. Você já viu aqui no Enem a revolta da Chibata. Já havia uma inquietação geral no Brasil inteiro. Quando os caras atacam esse campo santo. Com um metralhador. Só que a metralhadora falha. Quem condenava a tropa era um cara chamado João Galberto. Esse João Galberto é morto. Só que também é morto. Morre no conflito o monge João Maria. Inclusive os seus seguidores o enterram apenas com tábuas por cima. Porque ele certamente iria ressuscitar. Como ele havia prometido que ressuscitaria. Todos aqueles que morressem nesse confronto em breve ressuscitariam. Ele como todo político que faz promessas falsas não ressuscitou. Embora os caras ficassem olhando assim. Será que o monge vai ressuscitar? O monge não ressuscitou. Nessas alturas eles já eram chamados de pelados. Porque alguns deles tinham sido presos pela polícia. E tiveram seus cabelos raspados, cortados. Então eles passaram a se autodenominar pelados em guerra contra os peludos. A minha vocação original é ficar a favor dos peludos e cabeludos contra os carecas. Mas nesse caso eu estou do lado dos pelados. Porque os pelados eram os vitimados. Os pelados eram o alvo de uma repressão absolutamente absurda. Só que ela ficou mais absurda ainda no momento em que depois da morte do monge José Maria. Duas figuras extraordinárias assumem o comando do movimento. A menina virgem de 15 anos, Maria da Rosa. Que dizem lutava num cavalo branco com flores no cabelo e com uma espingarda também coberta de flores. E o menino Deus Joaquim. Os dois recebiam mensagens que vinham do além. Enviadas pelo próprio monge João Maria que se comunicava com eles. E eles transmitiam as suas ordens por um exército de 20 mil. Cabotos e jagunços. 20 mil. Começou um conflito inacreditável entre o exército brasileiro. Eles mandaram 9 mil homens do exército brasileiro. Que eram 80% do efetivo do exército brasileiro. Usaram os aviões pela primeira vez na história do Brasil em uso militar. Não pra atacar os caras, mas pra ver por onde eles se movimentavam. Inclusive um dos aviões caiu e o primeiro mártir aviador militar do Brasil, Ricardo Kirk, morreu nesse acontecimento. Até que lógico né cara. Em agosto de 1916, depois de várias batalhas, são mortos e dizimados esses jaguns. E se calculam que 10 mil pessoas tenham sido mortas. 10 mil pessoas é o número que dá o Wikipedia. Eu sempre confiava Eduardo Bueno no seu livro Brasil. Uma história, uma fonte que você pode confiar cegamente. Fala em 15 mil mortos. Não se sabe na verdade quantas pessoas morreram. É entre 10 e 15 mil mortos. 8 mil casas foram incendiadas. O conflito só termina realmente em agosto de 1916. Tendo começado em 1911, durou 5 anos em pleno sul maravilha. Até que todas essas terras voltam a pertencer aos grandes proprietários de terra. Aos coronéis da erva mate. Aos coronéis da araucária. E o povo volta para o seu lugar. Debaixo da terra. Sete palmos. Que é a parte que vos pertence nesse latifúndio. E assim acaba essa terrível revolta popular no Brasil. Que de alguma forma vai cair no Enem. Mas não com essa mesma vivacidade com que foi contado aqui. E não vertendo tanto sangue também. Então, tchau. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram. Ah, então você vai ter que ler.